Salve, salve nação, saudações rubro-negras, galerinha vamos acompanhar esse pós-jogo aí de Flamengo 1, Palmeiras 1, ou seja, Palmeiras 1, Flamengo 1, jogo lá na casa do Palmeiras, um jogo cheio de lambança, pênalti em cima de Alberto Ribeiro, cartão vermelho do jogador do Palmeiras que o arbitragem não deu, a falta em cima de Bruno Henrique, ou seja, o Flamengo foi muito gafado nesse jogo, eu já vou deixando a minha opinião clara aqui, Flamengo mais uma vez prejudicadíssimo no campeonato brasileiro, enfim, vamos acompanhar esse bate-papo aí, o pós-jogo com o pessoal lá da ESPN Brasil, link abaixo na descrição do vídeo, mas antes do vídeo, galerinha, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho, feito tudo isso, vamos ao vídeo. Uma boa virada contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo, se não me engano, era o Pulgar, pelo Thiago Maia, só a diferença ali, era esse time que jogava com a bola, o Flamengo precisava jogar com a bola, o time jogou com a bola no segundo tempo, o Palmeiras cansa, demora a trocar, talvez pelas opções que não tinham no bom, demora a trocar, cansa, e é difícil sim, segurar esse Flamengo com a bola, uma hora bate tanto ali até que fura, quando você dá o mínimo espaço que você não costuma dar, então fica uma sensação pelo primeiro tempo, mas quando o cara vai para casa agora, cabeça quente, estava para ter vencido, então não é só pegar o recorte da Nade, mas foi o primeiro tempo muito bom do Palmeiras, talvez pela formação, pela opção do Sampaoli que não funciona, mas também pelo Palmeiras conseguiu fazer, não dá para dizer que foi só erro de Sampaoli, teve mérito ali do Palmeiras, muita gente falando, mas o Palmeiras levantando muita bola, não é o levantar muita bola, como se levanta e que espaço você cria para levantar a bola, então uma resposta ali pelos últimos jogos, acho que até o intervalo o torcedor do Palmeiras estava satisfeito, mas no final em casa dava para ter vencido, talvez uma recuperação, tem mata-mata pela frente, ficou um questionamento da oscilação, quatro derrotas nos últimos oito, nove jogos, poderia ter virado ali, não virou exatamente como gostaria essa chave, mas tem coisa para aproveitar dessa partida sim, bastante coisa. É, nos últimos seis jogos uma vitória, apenas aquela contra o Bolívar, né? Marra, aí vem o lado do Flamengo, do torcedor do Flamengo nessa história, porque o primeiro tempo, mas você vai no Twitter, é uma bordoada, né? Mas o erro aí no Twitter... Sampaoli, Sampaoli, Sampaoli... Mas vai, né? Você vai na mulher lá... É, eu já estou na alternativa, eu já estou na alternativa, eu já estou na alternativa, venham, venham, pessoal, vamos deixar aquele ambiente tóxico no Twitter. Até que todo mundo que estava no Twitter vai para essa alternativa aí, vira o mesmo ambiente. E o torcedor do Flamengo, mas é, Sampaoli, cadê o Arrascaeta, cadê o Everton Ribeiro, cadê o time que jogou bem no último meio de semana e tal. Fica um gostinho também para o torcedor, embora tenha empatado, é aí quem faz o gol de empate, né? Sai com a sensação de, opa, esse pontinho aqui foi nosso. Mas fica a sensação também de que, de repente, se começa com aquela equipe, poderia ter um desempenho melhor, talvez até um resultado melhor, Marrinha. Fica. Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o fã de esportes. Fica sim essa sensação. Mas essa sensação, ela vai voltar várias vezes. Porque a cabeça do Jorge Sampaoli, ela não trabalha na nossa frequência. Trabalha numa frequência diferente, eu diria, acima. Porque ele trabalha com os jogadores durante a semana, ele tem mil ideias, ele tem 500 papéis ali para conhecer um pouco melhor o adversário. Falo isso porque o torcedor do Santos passou por isso durante muito tempo. Mas não era aquele time? O time estava certo? O que ele inventou? O torcedor do Atlético passou por isso durante muito tempo e o torcedor do Flamengo vai passar também. Mas ele não faz loucuras a partir do nada. Ele faz as mudanças porque ele acredita nelas. E mais, ele muda a mudança. Quando ele percebe o que ele pensou não está acontecendo em campo, ele vai lá e não tem essa de, não, mas eu pensei. Então, ele vai lá e coloca o que precisava fazer. Então, sim, ele corrigiu? Ah, então ele é bom porque ele corrigiu o que ele tinha feito de errado antes? Não, não é certo ou errado. É a cabeça dele funcionou de uma forma, o jogo funcionou de outra e ele vai lá e corrigiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo. Foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Sem dúvida. Errou na escalação o Sampaoli? É aquele errou, depois consertou? Tudo bem? Fala, William, boa noite, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte. Eu acho que é uma diferença entre se ele errou ou se deu certo e deu errado. Acho que são duas coisas diferentes. Deu errado, está muito claro que deu errado, tanto que ele mudou no intervalo, a partir do intervalo, e as coisas melhoraram. Mas eu não acho justo, de largada, dizer que ele errou sem te ouvir dele por que ele fez o que ele fez. Eu estou curioso. Eu estou curiosíssimo. E o que eu imagino, não ouvi do Sampaoli, ninguém ouviu ainda, mas o que eu imagino? Que ele desarticulou o time, tirando o Arrascaeta, tirando o Everton Ribeiro, apostando no meio campo um pouco mais competitivo e apostando em dois jogadores de beirada que pudessem tanto contra-atacar com bola e compensar a marcação, baixar a marcação sem bola, porque ele sabe que jogando no Allianz Parque, a tendência no 0x0 é o Palmeiras tentar tomar um pouco mais de iniciativa, mesmo sendo contra o Flamengo. E se ele monta um time com jogadores muito leves, muito técnicos, como o Arrascaeta, como o Everton, mas que oferece menos competitividade contra um time do Palmeiras que é muito intenso no setor de meio campo, ele corria o risco ali de não conseguir controlar o jogo e não conseguir competir. Então, eu imagino que ele tenha feito essa opção para ter mais competitividade, esperar um pouquinho o Palmeiras e tentar sair no contra-ataque. Mas ele não conseguiu, não conseguiu, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo, inclusive na intensidade. Mesmo optando por uma formação mais competitiva, o Palmeiras mordeu muito, o Palmeiras encurtou espaço demais no primeiro tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. Parece óbvio que, ah, no segundo tempo ele colocou os dois caras principalmente, né, o Everton e o Arrascaeta, e as coisas melhoraram. Mas é preciso entender o que era o jogo a partir daquele momento. Era um jogo com o Palmeiras vencendo, o Palmeiras vencendo é aquele time traiçoeiro que vem para trás para tentar ele te contra-atacar. Então, era o momento em que o Flamengo precisava ter posse e precisava se impor. A partir daí fazia mais sentido contra esse Palmeiras fazer a troca que ele fez, né? E na teoria o jogo fica muito mais perigoso para o Flamengo. Sim, é um risco. O Flamengo ia. E tinha que fazer. Então, assim, eu não sei se ele errou. E até que deu errado. Eu acho que vai entrar no debate do jogo contra o Santos, que é perigoso. Ali faltou talvez um pouco mais de compromisso e aí você dá espaço para o Santos. Mas é o jogo do que o São Paulo acredita, que é você vai ter a bola a partir da postura do Palmeiras. Isso eu estava anotando aqui, são um, dois, três, quatro, cinco. São seis jogos do Flamengo nesse novo trabalho de São Paulo e que ele classifica aquela data FIFA como uma janela ali de pré-temporada que ele teve. Sim, o tempo que ele teve. Que início. E quando ele escala, hoje eu estou com o Zupa. É muito interessante a gente ouvir. Agora, deu errado no primeiro tempo. Muito óbvio. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras tentou. Mas assim, agora eu queria entender porque são duas visões. A primeira, ele queria jogar com pontas ou ele queria pontas que compensassem como joga? Acho que as duas coisas. Mas feito isso, eu só discordo da questão do meio de campo. O Palmeiras tem contado muito os laterais. Eu só discordo da questão do meio de campo. Porque o meio de campo, eu acho que ele ficou frágil para o jogo pegado que o Palmeiras tem. Um jogo um pouco mais físico. Porque quando você tem Thiago, Vítor e Gerson, você tem qualidade. Mas eu não sei se você tem um embate físico para o meio de campo de um Palmeiras que entrou ali em 220. Mas teria menos com a Rafaeta ou a Everton. Teria total. Mas o que eu falo... Não tem o pulgar. O que eu penso é... Eu acho que o São Paulo, ele já falou em outras situações, algo do tipo... Sim. Eu acho que o São Paulo, ele já falou em outras situações, algo do tipo de palmeiras, 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 algo do tipo de palme